Se liga moleque, esse bagulho de meia na canela tá bombando aquilo que fez aqui Vixe, nos bailes é um bagulho estranho, filha. Lota, para aí Rodrigo Essa vai pegar aí moleque, o moleque estoura É, da hora, se liga a música aqui ó Tem a música aí? O baile bomba quando chega o bagulho é um bagulho É, ó O moleque é bravo Já vai ficar na hora, né? É muito bom Aí ó, não mole mais, olha você aqui ó E aí Naldinho? E aí molecão, tá por onde? Fala, quem casa aqui com os moleque jogando um videogame aqui? Só tirando um AZ, é? É isso mesmo, vai gostar? Não, agora não Depois da meia noite eu passo aí pra nós partir de Jetta É nóis, falou Fechou, toma guarde, molequeão Depois da meia noite nós partir de Jetta Bonézinho pra trás Sem boné da New Era Em cima nós arrepia Do lado nós era O Tuf no ouvido Só mandando alerta A onda daqui que patrocina das beca Cadê os meninos chave que mora na favela? Cadê os meninos chave que mora na favela? Essa é pros moleque que mora na favela Fui, chavoso, meia na canela Fui, chavoso, meia na canela Depois da meia noite nós partir de Jetta De Bonézinho pra trás Sem boné da New Era Em cima nós arrepia Do lado nós era O Tuf no ouvido Foi só mandando alerta A onda daqui que patrocina das beca Cadê os meninos chave que mora na favela? Cadê os meninos chave que mora na favela? Essa é pros moleque que mora na favela Fui, chavoso, meia na canela 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 E aí geral, MC Naldinho na voz Pra vocês aí que curtiu a música do Chavoso Vindo pesada Aguarde aí que vai ter várias novidades E lembrando que MC Naldinho tá fazendo show pro Brasil inteiro, tá ligado? E quem quiser contratar o contato pra show é esse 7748 3021 7748 3021 E o rádio, se quiser chamar no ID 97 asterístico 153 806 97 asterístico 153 806 Só se inscrever no canal aí Quem gostar, só clicar É ui, Chavoso Meia na canela É nóis, finalizou